Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, sou designer de balões, tenho uma empresa especializada em decoração com balão e hoje eu vim aqui no canal da Happy Day para ensinar para vocês esse lindo buquê com o tema hidrante e patas de cachorro da nova linha da Happy Day. Então para a gente começar a fazer o nosso hidrante, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Do balão 9, vermelho paixão da Happy Day, o balão 5 polegadas natural alumínio, o balão 5 polegadas vermelho paixão e 260 branco, ok? Então para a gente começar, a gente vai inflar, eu já tenho todos os meus clusters aqui pré-inflados, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Então todos os clusters que eu estou trabalhando aqui hoje são clusters de 5 balões, ok? Então são todos clusters com 5 balões. Então eu estou usando aqui todos os meus clusters de 5 balões, tá bom? Então eu vou começar a montar. Então eu pego aqui o meu nylon e coloco no meu primeiro cluster. Lembrando que esse primeiro cluster está inflado a 7 polegadas, ok? Agora eu vou pegar outro cluster inflado a 4,5. Esse cluster de 5 balões, como ele tem 5 balões, ele é um pouquinho mais difícil porque ele fica querendo soltar. Então sempre apoie com a sua mão para ele não ficar escapando, ok? Então eu encaixo aqui e passo o meu nylon. Mais um cluster de 5 balões. 4,5 de polegadas também, tá? Mais um de 4,5. Mais um de 4,5. Mais um de 4,5. E o último de 4,5. Então aqui foram 1 a 7 polegadas e 5 a 4,5 de polegadas, ok? Cheguei aqui, eu vou colocar mais um cluster inflado a 7 polegadas. Então depois do meu cluster de 7 polegadas, eu volto com mais um cluster de 4,5. Depois vem um de 3,5. Um de 3 polegadas. Um de 2,5. E o último de 2,5. Então eu fiz um cluster de 5 balões e na ponta eu coloquei uma bolinha de alumínio. O prata alumínio da Happy Day. E finalizo aqui com esse último balão. Finalizo, corto. Passo aqui e escondo ele para dentro, ok? Dou uma ajeitada aqui no meu... E vou prender na minha base. Agora a gente vai fazer os nossos acabamentos, ok? Então para a gente fazer os nossos acabamentos, eu vou precisar de um balão, 9 polegadas. E a gente vai fazer a técnica da maçã. Então eu vou inflar um balão na totalidade dele. Inflei o balão na totalidade e vou medir a 5 polegadas. A gente já ensinou a fazer aqui a nossa técnica da maçã, mas eu vou ensinar mais uma vez aqui para vocês, ok? Inflei ele na totalidade, medi as 5 polegadas e vou amarrar o gargalo bem na ponta, ok? Ele vai ficar esse biquinho, mas já já ele vai desaparecer. Vou amarrar um 260 nessa ponta. E até posso cortar um pouquinho esse 260, porque ele está muito grande. Aqui eu vou empurrar essa parte lá para o fundo e pegar. Peguei, eu vou torcer. E nessa torção que a gente tem aqui do outro lado, eu vou passar outro 260. E dá um nó para ficar bem firme. Agora eu vou pegar um natural alumínio, inflar e medir a 3 polegadas. Medir a 3 polegadas, vou dar um nozinho. E aqui, com o 260 que eu tenho para fora, eu vou amarrar. E agora, aqui onde eu vou dar acabamento, aqui eu vou cortar esse excesso, tá? E aqui é onde eu vou dar acabamento para a minha peça. Então, aqui você pode vir ou tanto com a cola balão, mas como eu já tenho um 260 aqui, eu vou prender com o próprio 260, ok? Então, ó, eu passo aqui. Eu encaixo. E dou umas voltinhas. Aqui eu já tenho alguns outros prontos. E encaixo. Vou colocar aqui do outro lado também. E vou colocar aqui do outro lado também. E vou colocar o último que eu derrubei no chão, aqui atrás. Agora a gente dá uma ajeitadinha. E agora a gente vai colocar o nosso buquê aqui em cima. Então, vou colocar ele aqui no chão para mostrar para vocês como é que fica, tá bom? Já coloquei aqui o meu hidrante no chão. E inflei alguns balões aqui do novo kit da Happy Day de buquês. E esse daqui é com o tema patas de cachorro. E a gente vai adicionar aqui no nosso hidrante para formar um buquê. Então, aqui na nossa ponta, a gente vai amarrar todos os balões. Então, aqui eu junto todos os balões aqui. E dou uma voltinha no último balão. E coloco ele para trás e corto todo esse excesso. Cortei o excesso e assim fica finalizado o nosso buquê com o tema hidrante e patas de cachorro da linha Happy Day. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, de compartilhar e de seguir aqui a gente no nosso canal da Happy Day. Que temos vídeos toda terça e quinta. Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.